Minha vida é super agitada e quando se trata de planejamento financeiro, eu não corro riscos. Eu conto com a Viviane, ela que me orienta de forma segura sobre orçamento, investimentos e tudo que envolve o meu futuro e o da minha família. Eu sou apaixonada por trabalhar como planejadora financeira. É gratificante ajudar as pessoas a construírem uma base sólida para viverem como realmente desejam. E você, planeja a sua vida financeira? Planejar. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino.